E aí, aqui eu tô falando aqui, é o Facinora, trazendo aqui pra você o review do Jim Beam, que é um bourbon, ou seja, é um whisky de milho, não é? Milho. Americano. Eu comprei ele, tava na promoção, tava um preço muito bom, e nós vamos experimentar ele aqui, rapidaço, porque a gente tá doido pra, é, a gente tá doido pra beber logo e continuar bebendo sem obrigação. Servindo uma dose aqui, porque o negócio dele é o shot, velho. Parece que ele não, ele é adequado pra beber puro, não como, não como drink, né? Exatamente. Um brinde, né? Um brinde, né? Baunilha é claro. Tá bom, cara, é bom. É, ele tem um sabor de baunilha bem típico do... Milho e baunilha. Milho e baunilha. Ele lembram o aroma... Deixa eu ver. Ele tem um aroma de fruta seca e um cheiro... Ele tem um cheiro bem, cara, que de álcool mesmo, né? Álcool mesmo. Não é... Você tá sabendo que você tá bebendo álcool. Ele desce leve, cara. Não é o melhor whisky do mundo, não, mas ele é bom. Não. Não, mas é bom, cara. É um bom substituto pro Jack Denon, se você achar... Ele é um pouco mais leve pro Jack Denon, né? O Jack Denon dá uma reversada a mais, né? Dá. Ele é mais forte, mais encorpado, assim. Você acha que ele é mais... Desce mais... É, ele é que desce mais suave, eu acho. Não sei se é minha boca hoje também. Pode ser a minha... Pode ser a boca. Pode ser. Então, o Jack Denon, ele não é exatamente bourbon, né? Eles falam que é o Tennessee Whisky. É diferente, né? É, é meio coisa de gente que gosta de ser muito picuinha, né? Frescura em frescura é tudo whisky, né? Cara, mas gostei. Eu tava com essa garrafa aqui faz um tempão lá em casa. Deixa eu ver se dá pra ler alguma coisa aqui. Acho que a luz tá meio ruim, né? A garrafa é bonita, né? É garrafa típica. A gente sempre vê isso em filme, né? Que o cara fala naqueles... Naqueles botecos mais barra pesada, americano, né? E tava barato, tava lá em casa, tava um tempão. Tem umas caras aqui, ó. Tem, mas deixa eu ver se eu consigo filmar. Ah, agora deu, ó. Ele teve o Face Recognition aí. Do caralho, velho. Agora deu. Não, é porque agora eu consegui focar, porque eu tô com a mão livre, né? É. Virei do outro lado. O que que tá escrito aqui? Vamos ver. Jacob Bean. É o fundador da Jim Bean. Pô, mas eu gostei, cara. Eu acho que pelo preço que eu comprei, valeu a pena. Agora, se for, tiver muito caro, tipo assim, mais de 100 conto, velho. Quanto que cê pagou nela? Uns 80? Menos, menos, menos. 60? Menos, porque já tem mais tempo. É, foi uns 60 conto. Já tem mais tempo. Inflação ainda não comiu, né? Mas vamos supor. Vamos supor. O que que cê é? A vez cê concorda comigo. Cê tá afim de tomar um Jack Daniels, velho. Mas tá sem grana. Porque o Jack Daniels é tipo 150 reais. Substitui fácil. Fácil, não substitui? Fácil, fácil. Isso, tranquilo. Depois do vigésimo shot também, isso vai fazer muita diferença, não. Não, aí você pode tomar até álcool puro, né? Então é só toma, é só bebe, mano. Só compra e bebe, saca? Não vai te fazer mal no dia seguinte, você não vai morrer. Nem fudendo. Porque é de boa qualidade. Não é uma melhor qualidade, mas é de boa qualidade. Boa qualidade, mas... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Oi, tá aí, tá aí. Vou deixar essa mais curtinha mesmo, sem editar. Vou mandar direto pro canal, se tiver com som bom. Senão eu vou tentar editar lá em casa. Mas é só isso aí mesmo, velho. Queria fazer esse review aqui com o Bolonha. Tem muito tempo que a gente não faz nenhuma resenha junto. E sextou, né? Sextou, é. É, sextou. Cadê, cadê, cadê? Então curte o vídeo aí. Se você conhece o Jim Beam, dá sua opinião. Compartilhe com seus amigos. Faz spam aí pra galera, porque é uma boa causa pra você ajudar o Facinora a ficar rico. E... Isso aí. Assina o canal também. E... Até a próxima. Bolonha, né? Bolonha.